Oi pessoal, nós estamos, olha aqui o Marcos Filadinho Eu não ia fazer vídeo deitadinho, eu ia fazer só shorts, só reels Só vídeo assim pra colocar um TikTok assim de boa em pé Mas eu resolvi fazer porque nós estamos num lugar muito legal Que a gente nem sabia que existia, né amor? Aventura off-road de quid É Quid 4x4 É, quid 4x4 só que não Aí nós estamos viajando Foi nosso aniversário de casamento Aniversário do meu amor também E nós viemos para Cuiabá, que é Mato Grosso Que é mais uma capital de estado que a gente conhece E a gente tem o objetivo de conhecer todas as capitais do Brasil Que a gente acha muito legal, muito divertido isso Poder conhecer, né, o nosso país A gente já conheceu quantos? 14? 14, quase 13, na verdade, né? Nós conhecemos 13 capitais e o Distrito Federal, que é Brasília, né? Então a gente já conheceu tudo isso e são 26 no total, 26 estados mais o Distrito Federal Estamos na metade É, estamos na metade Tá faltando um pouco, tô focando mais lá no Nordeste Que o que a gente conseguiu de carro a gente já foi Alguns a gente foi de avião também, que nem aqui a gente veio de avião Mas o que eu quero falar é que aqui a gente foi conhecer a Chapada dos Guimarães outro dia E hoje a gente veio conhecer a Transpontaneira Que é uma estrada, né, que corta o Pantanal, né? É, ela vai de Poconé até Enxofre, eu acho, alguma coisa assim Poconé, sabe assim, quando você vem um prato assim que você pediu no restaurante Você olha e pensa, Poconé? Então, é essa cidade, Poconé? E como é o seu nome da cidade? Ah, eu não tenho certeza Depois a galera coloca aí nos comentários Eu não sei se é Enxofre, mas pra mim era um nome composto, eu não lembro agora Bom, eu vou colocar aqui pra vocês verem também Quando a gente entrou, as placas, mas são os videozinhos em pé Vou tentar fazer uns videozinhos mais deitadinhos pra ficar melhor aqui no YouTube Mas eu vou mostrando pra vocês, muito legal aqui, muito legal Dizem que tem muito jacaré E que aqui é a maior concentração de onças no Brasil Não são pintadas do mundo Do mundo? Caraca, era uma informação que estava no rumo, né? É, não sei se é verdade É, mas estamos aqui curtindo a nossa viagem Pra gente encontrar um jacaré já tá bom, né? É, porque agora já é tarde, já são 11h48 da manhã E está bem quente, quantos graus? 36 graus Mas, ah, uma coisa que a gente pode falar pra vocês É que aqui em Cuiabá é quente, na rua Mas quando você entra nos ambientes, é sempre fresquinho Então, o carro, o ar-condicionado é muito bom O hotel, o ar-condicionado é muito bom E todos os lugares que a gente foi O shopping, restaurante Todo lugar que tem ar-condicionado é muito bom Então, a gente não passa calor Só se a gente estiver na rua mesmo Sem olhar, quem quiser, não tem fome Mas vamos mostrando aí a viagem pra vocês Esse trecho da viagem, pelo menos, que está sendo bem interessante E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha pessoal, a gente chegou aqui no portal Da Transpantaneira Aí todo mundo para aqui Pra tirar foto A gente parou também Andando aqui, ó O Super Creed 4x4 está aqui parado Aí tem um pessoal fazendo foto A gente vai esperar pra gente poder fazer as nossas fotos também A gente vai esperar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto